A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. 3 anos sentado aqui dentro, tentando achar um jeito de, quem sabe um dia, pudesse fazer isso. Aí, a gente foi conversando, foi botando as ideias em prática, mas até no início era um sonho. Ninguém imaginava em conseguir concluir isso aí, remando em caiaque. Então, a gente começou a fazer pequenas expedições na volta, aqui por perto, e fomos se adaptando. Com o apoio de patrocínios, e conseguimos, cara, conseguimos. Um pouco meio improvisado, com equipamentos que, praticamente, os meus eu tive que fazer. Sem condições de comprar equipamentos que realmente são adequados para fazer isso aí, sem eles, tu, geralmente, tu vai passar trabalho e tu vai ter um pouco de dificuldade. Já uma dupla de amigos nossos, o Anderson Cardoso, de Pelotas, e o Pablo Grigoletti, de Porto Alegre, já tinham feito há dois anos atrás, se não me engano. E, segundo os relatos deles, levaram 18 dias para percorrer esse trajeto. Acho que eles tiveram um pouco mais de sorte que nós, como sobre o tempo. Então, a gente calculava, por ser uma época, mais ou menos, de tempo, e fazer em 20 e poucos dias, 22 dias. Digamos que nos 34 dias, deu seis frente fria, a última vindo para casa. E como foi o apoio que vocês receberam na lagoa? Sai de Tapes, 30 e poucos quilômetros daqui, já tem o Arambaré. O pessoal de Arambaré, ali, já nos deu um apoio, os bombeiros civis de Arambaré, o amigo Marcos, a galera lá. Tivemos o apoio da igreja também, uma igreja evangélica e tal. E aí, fomos bem tratados ali, em todas as cidades depois. São Lourenço, onde mora minha família, pai, mãe, irmãos. E depois, pelotas na galera da Kayakar, Piratas do Remo. A turma que já estava nos esperando lá, e também chegamos com muito mau tempo lá, já deram uma força grande para nós. E assim foi indo, Rio Grande também, mais a turma do Remo lá de Rio Grande, Guerreiros do Remo. Maurício, grande Maurício, cara. Deu uma baita força para nós. E depois, sim, atravessando para o norte, aí já tinha São José do Norte, mas aí já era mais a parte de pescadores. Para a gente se informar, conversar, pedir lugares para poder passar a noite. Foi só que aí, mais, numa outra margem da lagoa, né? Na margem leste, então, ali é mais deserto. Tu anda vários quilômetros, vários dias e quase que não vê ninguém. Duas dificuldades que, para mim, em especial, foram a saudade de casa, da família, filhos, né? Todos. E um mau tempo, e aí, no momento que a expedição está parada, está atrasada, a saudade aumenta, a angústia aumenta, porque tu não sai do lugar. O parceiro de vocês, o Cigano, teve que abandonar a expedição poucos dias antes do fim. Quantos quilômetros faltavam para vocês terminarem esse dia? Ah, eu não... Assim, agora eu não tenho certeza, mas uma média de uns 180 quilômetros, mais ou menos, faltava, 150, 180. Para ele... Para todos concluírem, né? Aí foi ali que ele viu que não ia conseguir, por causa das férias dele, que estavam acabando. E, de fato, de lá ainda teria muito, 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 muito tempo ainda, há uns dias, e mais frente fria, que a gente sabia que ia vir. Aí, então, realmente, que aí, entrando na conclusão, que ele não ia conseguir, aí ele desistiu. Nos momentos mais difíceis, o que te dava força para continuar? Aquele momento, assim, que tu... Lembra das pessoas que estão aqui, sabe? Que estão torcendo por ti. Às vezes, tu está ali, deprimido, mal, que é sempre no final do dia que a saudade mais aperta. E aí, tu acaba lembrando do dia que tu vai chegar aqui, vai poder ver todo mundo ali, é o momento que te dá força. Vocês têm algum outro planejamento para fazer alguma outra expedição, alguma volta de caiaque? É, a gente já tem uma. Eu, particularmente, vou ficar na minha volta, vou ficar na volta de casa aqui. E agora a minha expedição vai ser tudo curta aqui, dois dias, três dias. Mas ainda temos que fazer uma que a gente está com ela já há muito tempo, junta com essas, todas que a gente já fez. Nós queremos fazer daqui, ó, subir o rio Guaíba e voltar, então, para poder conhecer as duas margens dele, no máximo, aí, até a ponte, um pouco mais. Mas é coisa pouca aí, porque acredito que até uns sete, oito dias, aí, que está feito. Solar, há 19 anos, vestindo e fazendo a cabeça da galera. E aí, E assim ficou pronto.